Passarinho Abandonado Quando estou sozinho Eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar E eu só paro de chorar Quando o meu amor voltar Eu só paro de chorar Quando o meu amor voltar É passarinho abandonado, fome em arueira É fome em arueira pura, fome em arueira É passarinho abandonado, fome em arueira É fome em arueira pura, fome em arueira Eu também sou igual ao passarinho Fico triste abandonado quando estou sozinho Eu também sou igual ao passarinho Fico triste abandonado quando estou sozinho Eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar E eu só paro de chorar Quando o meu amor voltar É passarinho abandonado, fome em arueira É fome em arueira pura, fome em arueira É fome em arueira É fome em arueira pura, fome em arueira Eu também sou igual ao passarinho Fico triste abandonado quando estou sozinho Eu também sou igual ao passarinho Fico triste abandonado quando estou sozinho Eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar E eu só paro de chorar Quando o meu amor voltar E eu só paro de chorar Quando o meu amor voltar